Jornal agora é sério, corre com nós ou corre de nós diretamente do Lava Rápido, Dão Gás. Olha só, do Lava Rápido, do mano alemão, alemão do Lava Rápido, que tá fazendo uma preza hoje aqui pra comunidade. E aí, alemão, conta aí, qual que é a parada? Ele e o Romerito? Então, esses instrumentos, cara, a gente se reunia final de semana e os amigos e tal, e aí eu comprei esses instrumentos, aí depois que meu irmão faleceu, a gente deixou de utilizar, né, meu? E eu sei que o pessoal lá tem a necessidade e vai ser de grande utilidade na mão deles lá. Então, eu tô doando pra vocês, que eu tenho certeza que vocês vão usar esse, como a gente utilizava antes, né? Vocês vão usar aí, eu tenho certeza que vai ser, é de coração, eu tenho certeza que vocês vão ter bom aproveito deles aí, tá bom, Fábio? Pode crer. Romerito, presidente da Associação Unidos Futebol e Samba, recebendo aqui em mãos, olha só, os instrumentos do alemão, só profissa, olha só, rebolo, repique, ganzá, tantã, chocalhinho, pedestal. O pagode vai ficar mais gostoso lá na favela, né, Romerito? Queria agradecer aqui, alemão, obrigado de coração. Isso, isso, Romerito. A gente faz esse projeto porque a gente gosta, sabe? A gente tem bastante criançada e a gente, toda vez que a gente ganha doação, uma coisa assim, a gente fica mó alegre, porque é uma pessoa a mais que tá acreditando no nosso trabalho, né? Mais um parceiro, né? É, e assim, a gente fica, meu, mó contente, sabe? A comunidade, através de mim, agradece você de coração, alemão, e a gente tá convidando você. E a quem não conhece, quem só escuta, só ouve falar... Tá convidado a comparecer lá, né? Tá convidado a comparecer lá, que eles vão ver que o nosso projeto é muito bonito, meu. E a gente tem muito pra crescer mesmo. Como diz o Guto, corre com nós ou corre de nós. Pode crer. Valeu, alemão. Corre com nós. Parabéns aí, entrega de instrumentos aqui, ó, doação. Tá bom? Eu tenho certeza aí que vocês vão fazer um grande uso desse material aí. Vou até ter uma foto aqui, ó, pra mandar no grupo da associação.